A Semana Nacional da Família teve início na noite deste sábado, onde contou com uma abertura oficial a celebração da Santa Missa aqui na Igreja São Cristóvão. A Semana Nacional da Família, instituída há 23 anos no Brasil, é um dos programas globais do calendário da ação pastoral da Igreja no Brasil, CNBB. Este ano, a semana será celebrada de 13 a 19 de agosto, e terá como tema Família, uma luz para a vida em sociedade. É o mesmo tema do 15º Congresso Nacional da Pastoral Familiar. Todo ano, milhares de famílias são desfeitas por conta de vários problemas, como drogas, bebidas, infidelidade e brigas entre pais e filhos. Pensando nisso, a Igreja Católica instituiu a Semana Nacional da Família, como uma forma de estar fortalecendo o ego entre os familiares. Conforme nós fala o tema, a família ser uma luz para a sociedade, entendemos que a família hoje também percorre um caminho muito tenebroso, muito difícil, de muita violência, de muito desrespeito à dignidade, percorre um caminho também muito difícil na convivência familiar. Nós devemos exaltar todos aqueles que mantêm na família a sua força da unidade, da misericórdia, do perdão, do acolhimento, da educação dos filhos, promovendo a vida digna para o nosso futuro, para as nossas novas gerações. vai depender de famílias também constituídas, com dignidade, com fraquezas, mas que sempre levantam e buscam através dos movimentos, através dos pastorais, como a pastoral familiar, os caminhos, os retiros, os encontros, os cursos, para se alimentarem na Palavra de Deus. Para sempre, como nos diz o Evangelho hoje, não tenhais medo, sou eu, disse Jesus. Na hora da dificuldade, devemos saber a quem recorrer. Então, na tribulação, Deus sempre está conosco. Após a Santa Missa realizada no barracão da Igreja São Cristóvão, a noite de sábado foi encerrada com um grande show nacional, com o cantor Antônio Cardoso. É uma alegria poder vir pela primeira vez aqui em Sinop, e trazer a minha história, um testemunho de vida, essa maneira de interagir com as pessoas como família e estimular, especialmente as famílias, a levarem para o mundo aquilo que elas têm de mais bonito dentro de casa, para não ficar colocando culpa no secretário de segurança, de educação, achando que foi uma raposinha que saiu do mato para invadir a cidade, provocar essa insegurança toda que a gente vive, essa violência em tantos lugares do Brasil. Não é. Tudo que está no mundo reproduz aquilo que nós somos em casa, nada mais. Então, a Semana Nacional da Família é essa oportunidade que a gente tem de tornar a vida em família mais real e mais parecida com aquilo que a gente é dentro de casa. Porque senão a gente vai viver de fantasia. Música 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 Aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui na missa hoje, e nem talvez durante a semana devido a movimentos e trabalhos, mas peço que todos vão também às suas paróquias, nas suas pequenas comunidades, onde vamos ter a celebração da família, mas aqueles mais que às vezes doendos, ou acamados, ou em casa, ou devido ao trabalho, não podem ser participando desses momentos fortes. Quero estender a bênção de Deus sobre todas as famílias da nossa Diocese, e em especial também já pelos pais que amanhã celebram o seu dia. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos criou como filhos, possa invocar e possa fazer de ser com abundância a bênção de Deus sobre todas as famílias, sobre todos os pais, para que cada vez mais tenhamos boas famílias e boas vocações para o bem da igreja, para o bem do mundo e da sociedade. Que sejamos luz e sal da terra, como missionários, discípulos do Senhor. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção do Pai, do Espírito Santo. Amém.